Música Tecnologia, estabilidade, conforto e desempenho são algumas das qualidades do BMW X3 X-Drive 35i. Música Os surpreendentes faróis de xenon com luzes diurnas e tecnologia LED prometem iluminar muito mais do que apenas a pista. Música O design interior é o que pode ser chamado de impecável. O charme do teto panorâmico e os comandos como TV digital e DVD são alguns dos destaques. Música Esse BMW X3 X-Drive 35i faz parte da série M, ou seja, um modelo com acabamento superior, especialmente modificado, tanto na parte mecânica quanto na parte interna do carro. Música Essa é uma X3 X-Drive 35i, 6 cilindros com 306 cavalos, aguardando você para conhecer de perto. Música 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 Música